Uma cena impressionante! Esse leopardo ataca uma zebra em seu filhote! O leopardo é um grande caçador que pode capturar até zebras! As zebras são animais que não são muito rápidos, não são tão ágeis e não têm grandes meios de defesa contra predadores, como os leopardos. Os leopardos são inteligentes para caçar em ambientes abertos. Eles têm uma ampla gama de movimentos ao caçar, como correr, saltar e usar seus dentes e galhos. A zebra corre com seu filhote, mas o leopardo é mais rápido e captura o pequeno. Os leopardos caçam filhotes por várias razões. Primeiro, porque os filhotes tendem a ser mais lentos, são presas mais fáceis de caçar. Outra razão possível para um leopardo caçar filhotes é que eles podem oferecer carne macia e nutritiva. Os filhotes também são mais fáceis de carregar para galhos. Um leopardo sempre que pode leva a sua presa para comer na copa de uma árvore. A zebra ainda tenta salvar sua cria, mas o pequeno morreu na hora. Fala aí, achou que a zebra conseguiria salvar seu filhote? Se gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações do sino para receber o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho